Bom, como eu e Rodrigo se conhecemos, foi num dia de flashback, onde ele estava tocando e eu fui no flashback divulgar o evento meu de moto que eu ia fazer, que eu ia promover. A gente se conheceu na noite de flashback. Eu estava lá tocando e ela veio lá anunciar o evento dela, o encontro de moto. Chegando lá, ele estava em cima do palco tocando as melhores músicas que eu amo e subi em cima do palco para falar sobre o meu evento, convidar o pessoal para o meu evento e eu e o Rodrigo começamos a se olhar. Depois daquele dia eu procurei ele no Facebook, pedi o WhatsApp dele, começamos a conversar. Algumas semanas depois foi um encontro de moto e um dia antes do encontro de moto foi quando aconteceu o primeiro beijo. Ali começou o nosso relacionamento. Começamos a se encontrar, começamos a ficar. Quando a gente estava ficando, a gente tinha um pacto, que nenhum dos dois era para se apaixonar, que a gente não era para namorar, que a gente queria ser livre, leve e solto. E não deu certo. E foi tudo tão lindo, tão maravilhoso, tão gostoso. Depois de um tempo, eu falei para ele que me apaixonei para ele à primeira vista e que eu queria namorar. O pedido de namoro foi no dia 24 de dezembro, um dia antes do Natal. Foi no nascer do sol. A gente foi com o irmão dela para a praia e lá no nascer do sol eu pedi ela em namoro. Aí ela se apaixonou mais ainda. E eu sou apaixonada por ele até hoje. Amo ele incondicionalmente e é com ele que eu quero viver a minha vida inteira. O nosso noivado foi cedo, apenas seis meses de namoro. O mundo fala que o noivado foi muito cedo, que eu não acho cedo quando o amor é verdadeiro. E foi bem no aniversário dela. Aproveitei a data. O meu sogro pegou o pedaço de bolo, eu peguei e chamei Jaime, volta aqui. Daí peguei e fiz o pedido. Todo mundo chorando. E ali começou mais uma parte da nossa história. A gente viu que já estava ficando sério, já estava começando a planejar planos para o futuro. Vendo para comprar uma casa, para morar junto. E depois disso, surgiu na ideia de a gente fazer o casamento. Como é um sonho meu. Um sonho do meu pai e da minha mãe. Ver um dos filhos entrando na igreja. E como é meu sonho, eu decidi casar. Eu e o Rodrigo conversamos muito. Tivemos que fazer uma lista de quem a gente queria presente nesse momento tão especial em nossa vida. A primeira lista deu mais de 500 pessoas. Então, isso foi muito difícil escolher os que mais fazem parte. Então, vocês que estão aqui presente hoje, é o porquê moram em nossos corações e fazem parte da nossa vida. Eu quero que daqui a 25 anos de casado, a gente possa fazer mais uma festa dessa. E poder convidar todos vocês que estão hoje presentes aqui. Muito obrigado pela presença de todos. E que aproveitem a festa. E bebam todas.